O vídeo mostra uma briga entre dois moradores de rua. Eles trocam socos e chutes em plena luz do dia. Uma cena que tem ficado cada vez mais comum na região da 44, em Goiânia. Esse pessoal fica aí o dia todo. O dia todo, a qualquer momento que você passar, eles vão estar aí. Eles amanhecem aí, dormem aí. Aí é o local deles. Aí é a moradia deles, o tempo todo que você passar, eles vão estar aí nessa região. Naquele local ali especificamente. A presença de moradores de rua e usuários de droga na região tem afastado os clientes desta loja. A situação econômica do país já é difícil. Mas quando você tem moradores de rua na porta do seu estabelecimento que fazem com que os clientes tenham medo de estacionar, tenham medo de parar, tenham medo de trafegar na calçada, automaticamente essa queda despenca. Então a gente tem um prejuízo em torno de 40% dos nossos clientes varejistas. Para a gente fica muito difícil porque o nosso faturamento diminuiu. Para a gente se manter fica muito complicado nesse local. Porque os nossos clientes varejistas não entram dentro. Fica com agidas, não quer entrar dentro da loja porque não quer passar naquele canto, naquela parte ali. Então a gente está tendo prejuízo, a gente paga imposto, a gente trabalha certinho. E esse problema tem muito tempo e nunca foi resolvido. O problema por aqui é antigo. Mais de sete meses para cá a situação só piora. A quantidade de usuários de droga vem aumentando e muitos deles são agressivos. O marido também tem medo. E acaba que por medo tem que dar um real, dois. Então com esse dinheiro que eles vão pegando do pessoal que estaciona na porta da loja, eles vão comprando e vão comprando sua bebida, comprando sua droga e assim vai. Por questões de segurança, nós vamos gravar só de dentro do carro. Mas daqui já dá para ver a movimentação dos moradores de rua e muitos deles usuários de drogas. Estamos na Avenida Independência, região da 44. Um dos locais mais movimentados quando se fala de comércio. Pouco mais de 10 horas da manhã de uma quinta-feira. E eles ficam assim, muitos ainda dormindo. Eles dormem na parte da manhã e quando dá na parte da tarde eles já estão todos, estão todos ali em pé consumindo sua droga, sua bebida. Na parte da tarde chega outros de outros locais, de outra região, mas eles ficam ali. Agora eles estão em menor quantidade, mas um pouco mais à tarde eles já são em maior quantidade. aí briga entre eles e por aí vai. Obrigado. Obrigado. Obrigado.